O que é isso aqui, véi? Me dizem que eu tô dentro de você, véi. Na, véi. Caralho, roubou demais, Fluminense. Parte 2 aí, viu? Deixa que eu botar, véi. É só pra vocês que acontecem essas coisas. Nem fudendo! Nem fudendo, véi. Ele tem tanto demore, véi. Como assim, mano? N.A. Como é que eu te matei, véi? Deu 3,60. Ah, pronto. Aí tá pago. Agora? Ajudou o fuga aí. Ajudou o fuga. Caralho, conteúdo aí, viu? Pro... 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 Pro YouTube. Não pode falar o nome. Pro YouTube. Isso aí, véi. Pro YouTube. Ach Explorer. Pro YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri